Começo cozinhando uma xícara de arroz, esse é aquele arroz branco, tá? A gente encontra facilmente no supermercado, então eu acrescento aqui na panela, lembrando que essa xícara tem a medida de 250 ml. Acrescento arroz, na sequência venho com 500 ml de água em temperatura ambiente, lembrando que o fogo tá desligado. Agora acrescento 500 ml de leite em temperatura ambiente, lembrando que nessa receita eu vou utilizar no total 1 litro de leite. Vou acrescentar 500 ml agora e o restante no decorrer do cozimento do arroz. Pessoal, isso daqui escurinho é do arroz mesmo, tá? Não é nem um mistinho não, é do arroz mesmo. Então eu vou acrescentar o leite. Acrescento 3 colheres de sopa de açúcar. Acrescento uma boa pitada de sal. Misturo bem. Vou ligar o fogo. E vou deixar esse arroz ir cozinhando, não precisa baixar o fogo. Quando tiver quase secando esse leite, ele já vai tá ficando bem cremoso. Aí eu vou e acrescento o restante do leite e os demais ingredientes. Enquanto esse arroz vai cozinhando aqui, já vou preparar o doce de leite. Tem que ficar mexendo o tempo todo, tá pessoal? Pra não correr o risco de grudar o arroz no fundo da panela. E também porque quanto mais mexe, gente, mais vai soltando o amido do arroz. E isso deixa o arroz ainda mais cremoso. E vamos preparar o doce de leite. Tô utilizando essa marca. Eu aconselho, pessoal, que seja um doce de leite de boa qualidade. Pra o seu arroz doce ficar bem gostoso e bem cremoso, tá? O doce de leite, além de dar sabor, também vai dar cremosidade. E aí, gente, eu aconselho também vocês a cozinhar o leite condensado na panela de pressão e fazer o seu próprio doce de leite caseiro, tá? É só colocar na panela de pressão 40 minutos que vai ficar um doce de leite delicioso. Eu não fiz isso aqui, pessoal, porque eu resolvi fazer esse arroz doce assim de última hora. Então não deu tempo. Eu vou usar isso aqui porque é um bom doce de leite. Mas aconselho vocês a cozinhar o leite condensado na panela de pressão que vai ficar ainda mais gostoso. Então vamos utilizar um pote desse. Acrescentei todo o doce de leite. Agora eu venho com uma caixinha de creme de leite. Aí aqui a gente vai misturar muito bem com o fuê. Se você não tiver o fuê, pode ser uma espátula também. Agora vamos acrescentar o ingrediente que é o segredo para deixar esse arroz doce super cremoso e ainda mais gostoso, que é a gema de ovo. Eu sei que isso vai gerar uma polêmica enorme aqui no vídeo, falando que vai deixar cheiro, gosto, enfim. Pessoal, não fica cheiro e nem gosto de ovo, tá? Podem ficar tranquilo. Eu sou bem chata com isso. E, gente, eu garanto para vocês, não fica cheiro e nem gosto de ovo. Porém, vocês têm que passar a gema pela peneira, tá? Aqui é só a gema. Eu não estou acrescentando a clara. São quatro gemas peneiradas. Vou acrescentar aqui e misturar muito bem. Pessoal, a gema de ovo é um espessante natural que dá muita cremosidade. Seja no arroz doce ou na canjica ou até mesmo no pudim. Vai dar mais cremosidade ainda. Aí vou misturar aqui tudo muito bem. Misturei muito bem aqui por dois minutos. Agora vamos reservar. Voltando aqui para o arroz, o leite secou bastante. Então, agora a gente acrescenta o restante da caixinha de leite, que é 500 ml, né? A gente usou 500 ml no início e agora mais 500 ml. Um litro de leite. E aí vamos deixar aqui por uns cinco minutos, cozinhando aqui. Passou aí cinco minutos. O leite secou um pouco. Olha só. Vou baixar o fogo. Acrescento uma colher de sopa bem cheia de margarina. Pode ser manteiga. E a margarina aqui vai dar cremosidade. Acrescento e misturo bem até a margarina desmanchar aqui. A margarina dissolveu aqui. Olha só como já fica bem cremoso, tá vendo? Olha isso, pessoal. E, gente, eu acrescentei um pauzinho de canela. Eu esqueci de acrescentar no início. Se vocês gostarem, pode acrescentar, tá? A canela, o cravo. Então, agora a gente vem com a misturinha que a gente preparou com doce de leite. Passei aqui pra essa tigela pra ficar melhor pra acrescentar aqui. Então, vou adicionando essa misturinha e mexendo no fogo baixo, tá? Ó, adicionei aqui, pessoal. Vou ficar mexendo sem parar por cinco minutos, tá, gente? Aí é só desligar e o seu alvo doce com doce de leite tá pronto. Lembrando, gente, que não vai talhar aqui porque a gente vai tá cozinhando o creme de leite. Não vai tardar, tá? Então, ó, é só mexer sem parar por cinco minutos. Olha a cremosidade. Já desliguei aqui o fogo. E olha que arroz perfeito, pessoal. Muito gostoso, gente. Vou passar pra um refratário e mostrar essa delícia bem de pertinho pra vocês. A cremosidade desse arroz é surreal. Olha isso, pessoal. Muito cremoso. Muito, muito gostoso. Gente, faz essa receitinha aí. Eu tenho certeza vocês não vão se arrepender. Olha isso, pessoal. Que delícia que fica. Lembrando, gente, que quando você levar na geladeira, ele vai permanecer cremoso. Gente, não vai ficar aquele arroz duro. Meus amores, então essa foi a receita de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Curte, comenta, compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.